Olá povo do bem, como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer um travel guide de Presidente Figueiredo no Amazonas. Eu fui pra Manaus e de lá a gente, eu e a Gita, no caso, nós viajamos pra Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo é uma cidade minúscula, repleta, assim, juro, muitas cachoeiras maravilhosas. Muita trilha, muita caverna, muita floresta amazônia, sabe? Aquele rolê roots mesmo. E é uma cidade maravilhosa, é uma cidade muito pequenininha. Tanto que a infraestrutura de lá é bem difícil em questão de transporte. Mas é uma cidade, assim, que vale muito a pena viajar, muito a pena conhecer. Se você estiver indo pra Manaus, dá um pulinho pro Presidente Figueiredo, separa um final de semana e vai pra lá. Foi o que nós fizemos. Nós saímos de Manaus no sábado de manhã, pegamos um ônibus. O ônibus leva duas horas pra ir até Presidente Figueiredo e você paga 30 reais no ônibus. 30 e 50. Então 30 e 50 pra ir, 30 e 50 pra voltar, um rolê de duas horas até a cidade. Passa o final de semana maravilhoso porque tem muita coisa pra fazer lá. A Criaceira e o São Paulo são um dos cachorros maiores pra facilidade de acesso. A cidade recebe bastante turista, então eles têm um centro de turismo, que é o CAT, Centro de Atendimento do Turista. E você consegue muita informação lá. Nós conseguimos informação sobre as cachoeiras, nós conseguimos informação sobre os lugares que a gente pode ir, assim, sem guia, e os lugares que a gente precisa de um guia pra ir. O Eduardo, ele é um guia da cidade, ele é um amor, sério. Ele é muito querido, ele explicou pra gente, ele passou contato pra gente. E esse aqui é o Instagram dele. Então, caso você esteja indo pra Presidente Figueiredo, dá lá uma olhada no Instagram dele, dá uma conversada, vê um pacote bacana, ele acompanha durante o dia. Então é bem legal. Como vocês sabem, eu fui pra Manaus e eu fiquei na casa da Giovana, que é uma antiga seguidora do canal, e agora virou uma amiga pessoal pra mim. Mas em Presidente Figueiredo nós ficamos num hostel, que chama Local Hostel. Esse hostel, ele é novo em Presidente Figueiredo, mas ele tem uma unidade em Manaus. Então, caso você queira ir pra Manaus e não tem alguém pra ficar, fica no hostel que eles têm lá em Manaus. Nós conhecemos umas meninas que estavam ficando no Local Hostel, mas em Manaus. E a gente estava ficando em Presidente Figueiredo. O hostel, gente, é uma gracinha, sério. É muito fofinho, a galera é muito legal, a galera que trabalha lá, tipo, um amorzinho. O lugar é muito limpinho, a galera é muito gente boa, eles oferecem, tipo, interação entre os hóspedes. Então, tem mesa de sinuca, aí tem uma noite que é churrasco. Eles iam fazer a virada do ano, mas nós viemos embora antes. Mas é um hostel, assim, amorzinho, sério, muito, muito bom. E o preço também é bem acessível, nós pagamos 54 a noite, mas não é incluso o café da manhã. Que legal! Caraca, muito bonitinho aqui. A gente acabou de chegar aqui no hostel. A gente vai ficar com esses dois armários aqui. Bem legal, o hostel é muito organizado, gente. Tem um ar-condicionado. Carol chegou pra ligar o nosso ar-condicionado. Isso, ótimo. O controle que tá com você é, fica comigo. Qualquer cor, só me para, tá? Tá bom. E aí, eu e a Gi, a gente pegou essas duas camas aqui. E eu vou dormir em cima, porque... Sim, eu vou aparecer num vídeo. A Gi vai dormir em cima, então... Ó, a cama, ela é bem equipada, tem essa cortininha que eu achei bem legal. É a primeira vez que eu fico num hostel que tem a cortina. Todos os hostels que eu fiquei em não tinham cortina. Então, essa aqui é onde eu vou ficar. Tem uma luz individual, os hostels que eu já fiquei antes tinham também, o que é bem legal. E uma única tomada. Então, se tiver um T, seria ótimo. E o hostel oferece pra gente um mapa. Digito, que é a nossa mata. E é onde a gente tá. E essa é a quantidade de cachoeiras que tem aqui em Presidente Figueiredo. E a gente vai tentar fazer algumas delas nos próximos dias. Vamos começar pelas atrações. Em Presidente Figueiredo, eu diria que 95% das cachoeiras você precisa pagar. E é um valor entre 5 a 10 reais, dependendo da cachoeira. Porque agora elas são privadas. Então, a galera comprou, tipo, o terreno. E aí tem a cachoeira. E aí vamos ganhar dinheiro com o que nós temos aqui. Só tem duas cachoeiras que são free. Que é a Cachoeira da Onça. Que nós fomos a pé, inclusive, do hostel até a Cachoeira da Onça. Dá, tipo, uns 2 quilômetros, 1 quilômetro e meio, mais ou menos. E nós fomos a pé. E a outra é o parque que eu nunca sei pronunciar o nome. Mas ele é esse aqui, ó. Tá bom? Então, no segundo dia, nós entramos em contato com esse motorista da cidade. Que foi a indicação do Eduardo. Que é o seu Macapá. Ele ficou com a gente o dia inteiro. Então, tipo, ele pegou a gente no hostel. Levou a gente pra conhecer vários lugares bonitos. Sabe o Lago Azul das fotos que eu postei no Instagram? Então, foi ele que levou a gente pra conhecer. E aí nós ficamos das 8 da manhã até as 5 da tarde com ele. E ele cobra um valor de 200 reais por esse dia todo. Então, estávamos eu e Giovana. E encontramos mais dois meninos que estavam com a gente no quarto do hostel. Então, assim, ficar em hostel é bom por causa disso. Você conhece uma galera, divide aí o dia. Fica ok pra todo mundo. Então, nesse dia nós conhecemos a Lago Azul. E, a sério, uma porrada de cachoeira. Uma porrada de cachoeira. Eu vou deixar aqui a lista das cachoeiras que a gente conheceu. Eu não tenho imagem de todas elas. Porque, infelizmente, minha GoPro deu pau e eu perdi alguns arquivos. Mas eu não quero falar sobre isso porque já chorei muito. Enfim. Então, caso você esteja planejando ir pra Manaus, já planeja sua viagem pra Presidente Figueiredo. E já conhece essas cachoeiras aqui. Plus, o Lago Azul. Caraca! Socorro! É isso aí! A치! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí começou uma guerra Entre a aldeia e a galera Branca civilizada Que queria passar uma rodovia No meio das terras indígenas E ele usava essa caverna Para se refugiar A rodovia acabou acontecendo E ele acabou sendo morto Então É uma caverna muito, muito bonita Com uma história muito rica E a caverna hoje é habitada Por muitos morcegos Muitos morcegos A gente pode entrar Até certo ponto da caverna E depois disso precisa de equipamento especializado Que no caso A nossa guia ainda não tinha Mas também a gente ia continuar a trilha Por outros caminhos Continuamos a trilha E a segunda gruta que nós conhecemos Foi a gruta da Judéia Gente É lindo Sério O caminho inteiro O percurso inteiro Até essas cavernas É tudo muito lindo Sério Muito lindo E aí a caverna da Judéia Ela tem uma queda assim Tipo Pá Gigantesca Que cai sobre as nossas cabeças Super aconselho vocês a pagarem o guia Para fazer essa trilha O guia ele cobra 100 reais Pela trilha Então assim Se você tiver um grupo de 5 amigos Vai tipo Ficar muito de boas Muito suados E é sério Muito legal Aconselho muito a fazer essa trilha Então Conhecer a caverna de Maruaga E a gruta da Judéia Elas ficam na mesma trilha Dentro da floresta Amazônia Então se você é roots Se você é dos meus Você vai curtir o rolê Na sequestrada Amazônia É a pele que produz A Biennúia Em um Tchau. E como eu falei pra vocês, Presidente Figueiredo é uma cidade difícil de transporte, então de manhã nós ligamos pro Macapá pra ele levar a gente lá, só que pra voltar ele já ia estar fazendo um outro rolê com outra galera. E aí eu e Giovanna fizemos o quê? Depois de três horas de trilha nós voltamos pra cidade andando, mas no meio do caminho, claro que nós estamos o quê? Caroneiras pedindo carona, e aí nós encontramos o mesmo grupo de meninas que nós fizemos a trilha voltando pra cidade de carro, e elas tinham um carro de sete lugares e elas eram apenas cinco, então eles pararam no meio do caminho e deu carona pra gente, o que foi muito legal, porque a gente tava exausta. Eu e a Gi, a gente tava voltando lá da gruta, depois dessa gruta maravilhosa, e a gente tava voltando pra cidade a pé, porque aqui não tem Uber, tudo é questão de carreto, e relativamente caro, e a gente tava tentando a sorte de pegar uma carona, e aí a gente conseguiu uma carona com uma galera muito bacana, que inclusive a gente fez a trilha junto com eles, então, cara, só se joga nessa vida que as coisas vão dar certo, né? É, é verdade. Então, moral da história, moral dessa minha trip pro Amazonas, se joga pra vida, se permita viver, você é capaz de tudo, seja consciente, saiba dos riscos, tá? Isso eu venho falando desde o pé, pra galera nova que ainda não sabe, eu fiz o pé nos Estados Unidos, então isso eu venho falando desde o pé, se joga pra vida, porque a vida reconhece a sua coragem, tá bom? Minha viagem pro Amazonas foi maravilhosa, essa viagem pra presidente Figueiredo foi maravilhosa, e eu voltei assim, realizada, 2019 vai ser um ano de muito trabalho, e eu espero que vocês estejam aqui comigo. Esse foi o último vlog dessa série Amazonas, mas ainda pras próximas semanas, ainda tem conteúdo pra vir. Eu conheci uma galera que nasceu na aldeia e que topou fazer um vídeo comigo, e tá muito interessante. Então é isso, obrigado por acompanhar, obrigado pelo carinho de sempre, não esquecem de me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente voltou aí com tudo, no caso, eu mesma, porque a gente, no caso, sou eu, eu sou a equipe, eu sou a que filma, eu sou a que edita, mas tudo bem. Obrigada por todo o carinho de sempre, e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!